Contrariando a proposta, bondão das S Não corre das notas, corre das notas Joga pra cima, quer bola na rede Realidade não é fake Mostra o pitbull, nasa sul Scarface, tropa os redbull Da zona sul, posta no fake Eu, sendo que sou o personagem que vocês queria Evoluindo progresso de noite e de dia Fechado com os cria Eu voltei, descarrilhado no trilho da vida Trocando de pente, quando troca a camisa Não vem de marola, nós quebra na pista A visão do patrão que nós leva na risa Montado na bala, tapa do monstro Matando na unha igual bandido osso Brindando a vitória com minha família Saindo de fuga do fundo do poço Fazendo o jogo virar 0-1 Vou me escovar, meu telhinho só me liga Os puxos tão na pista Doando, surfando no beat, dropando Se o papo for rap, brota nas S Que o time é o melhor do ano E pro bináculo, sou mais um, faça a tentação Só não esquece que a resposta truta dos mandado é não Marcando gol, tipo camisa 10 Na plenitude de lalá, da cabeça aos pés Fazendo partidos que não morreram E hoje pesa as notas pra contar o dinheiro E pros trouxa que jogou areia, hoje eu tô pro chão Desde quando eu só fazia um K, meta era uns milhão Sem cogitação, olho no cifrão, pega lá ladrão Todos com objetivo, é fogo nos cuzão 0-1-6-1, sou mais um contra a oposição Lá na toca do gênio, cabeça premio Ganhando e perdendo pelos meus irmãos Nem sou camisa dessas facs que são Quem tá no comando é Deus Contra nós quem poderá então? Ice look, team lucro Se o papo foi dado, nem mandou o recado De forma, não tô nada, o nóis vai pra buscar Ice look, team lucro Estilo do baby, os meu Porsche é G3 e os Pá, pá, pá Marcando gol, tipo camisa 10 Na plenitude de lalá, da cabeça aos pés Fazendo partidos que não morreram E hoje pesa as notas pra contar o dinheiro Marcando gol, tipo camisa 10 Na plenitude de lalá, da cabeça aos pés Fazendo partidos que não morreram E hoje pesa as notas pra contar o dinheiro Do 4-4 ao 6-1, vim surfando na trilha Pretão do Paraná com os malandro em Brasília Contando esses plaques de nota de 100 e de galo Hoje contei do show, mas antes já contei do tráfico Antes de tocar nas playlists, toquei em cadeia Antes de ter milhões no YouTube, toquei nas favelas Toquei no coração de vagabundo tipo pedra Idoso me abraçou, chorou, carai, cê representa Nem tudo é dinheiro e festa, mas hoje nós faz a festa Quem antes tava de a pé no esportivo, hoje engata a cesta Vivi num barraco na chuva, esposo e filho na chuva Mas segurei minha onda de homem, mantive a postura Não tenho orgulho de várias fitas que fiz Na vida certas coisas cê corta pela raiz Mas tô no campo, joga no peito que o pai segura É a banca dos camisa 10, só faixa preta que tá na luta Marcando gol tipo camisa 10, na plenitude de lalá Da cabeça aos pés, fazendo partidos que não morreram E hoje pesa as notas pra contar o dinheiro Marcando gol tipo camisa 10, na plenitude de lalá Da cabeça aos pés, fazendo partidos que não morreram E hoje pesa as notas pra contar o dinheiro Se envolverá na podridão, quem viveu na terra Temos o céu e o inferno, na mente eles tão em guerra É melhor renar no inferno do que servir no céu Inferno paladrão, é dois minutos sem bala Na impel, quem não aprende a ir pro céu Tem o inferno como escola As blogueira curte bala, branca, skunk, passa bola O demônio é pandemônio, bate e volta, a prima é bi Não deixe o boot, cardida, cardibi É mais embaixo, crazy, na direção da sua meta Tem o boot do ball que é bandoleiro Não pise na bola, antes do zagueiro e do goleiro Sou Stance, eu orgulho, cadeia, rebobo e bagulho Não tem vagas, né, seu gentulho Vai até o Chile, tráfico e túlio Coadijo, bote, fode com o falante O modo operante é longe do B.O Centravante, citrana gigante Tragico na rima até no corró Tem que ir pra volta de Cherokee ou de HK Haiti, Paraná, tem o crime pra cobrar Marcando gol, tipo camisa 10 Na plenitude de Lala, da cabeça aos pés Fazendo partidos que não morreram E hoje pesa as notas pra contar o dinheiro Marcando gol, tipo camisa 10 Na plenitude de Lala, da cabeça aos pés Fazendo partidos que não morreram E hoje pesa as notas pra contar o dinheiro